Simplesmente pedra, mas toda pedra é bonita, é o ponto de vista, é o jeito de olhar. Eu sempre olho para a pedra, em vez de olhar como obstáculo, eu olho como degrau para subir. Então para mim toda pedra sempre foi muito bonita, e essas pedras tem uma história fantástica. Ah é? Alguém pegou uma pedra e levou de presente para uma pessoa que tinha uma doença que as pessoas chamam de tipo sem chance, câncer. Caramba. E essa pessoa levou com tanta convicção a pedra, e essa pessoa dizia, olha, em tal lugar, se você conseguir essa pedra, a pessoa vai sarar. E a pessoa foi lá para o outro lado do mundo e trouxe a pedra. E a pessoa pegou aquela pedra e entendeu que aquilo era salvação. E ela mentalizou, não largava a pedra por nada. E ela resolveu o problema dela. É um símbolo, né? Virou um símbolo para ela. Eu ganhei uma pedrinha dessa quando eu era pequenininho, quando a minha mãe dizia que eu podia. Uma pedra, quando você acredita de verdade, tem o poder de transformar quando você acredita e traz aquilo para dentro de você. Então o símbolo é relativo. Você sempre precisa ter uma motivação para acreditar. A minha pedra fundamental foi essa palavra da minha mãe, tipo assim, acredita e vai. Então não importa o símbolo que você usa. Então essa pedra serviu de exemplo para mim. Eu ganhei uma pedra e eu acredito na força que tem dentro de cada um de nós. A pedra foi só a motivação. Agora a fé é que traz a transformação. Quando você acredita e tem atitude... Eu tenho um livro chamado Poder da Positividade. Então é de presente para você também. Ah, é? Está aí? Está aqui. E o livro, na realidade, esse presente é útil. É a extensão da fé. É quando você acredita de verdade e põe no papel. Ou seja, põe na prática aquilo que você acredita. Fala assim, fé, não importa a religião. Não importa aquilo que você... Não adianta só ter a fé e esperar, né? Toda religião é boa. Depende de que maneira que você pratica. Aquela piada, né? Deus me ajuda a ganhar na loteria. Me ajuda a ganhar na loteria. Compra o bilhete, pelo menos. Exatamente. Se você não comprar o bilhete, você não vai ganhar na loteria. Então tá, Deus é bom o tempo todo. Depende de como é que você está exercendo o que Ele fez para você. Porque o Deus é um empreendedor poderoso. O que Ele faz, o verdadeiro empreendedor? Ele usa o poder para servir, para atender, para poder auxiliar, para poder proteger. Então, baseado nisso, você tem livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. E eu escolhi acreditar na minha mentora, na força da mulher, o poder da mulher. A mulher tem um poder absurdamente grande porque ela usa para servir, para atender, para poder proteger. Até para nascer, você depende da mulher. Nós estamos no século XXI, ainda tem gente achando que ela tem que andar do lado. Não perceberam que ela está a quilômetros na frente. É, exatamente. Então, a hora que você traz isso para a realidade, para esse novo normal e souber valorizar isso, uma pedra, aquilo que você acredita, os seus valores, você muda o seu ponto de vista. Interessantes pontos de vista. Para onde é que você está olhando? Para o estrume ou para o cavalo? Então, ou seja, eu sempre olhei para o cavalo. Então, a pedra é uma motivação para que você olhe para dentro e fale, olha o poder que você tem de transformação quando você aprende a acreditar. Então, alguém trouxe para você um presente inútil. Mas, dependendo do jeito que você olhar, aquilo pode transformar, não só aquele dia, aquela situação, mas toda a sua trajetória durante o tempo que você fica aqui. E você ainda vai embora deixando o legado, aquela sementinha que você deixa no coração do outro quando você já faz com a intenção de proteger, de somar, de auxiliar, de acrescentar na vida do próximo. Então, essa pedra, com certeza, é presente inútil, que é a hora que você pôr na sua mesa e lembrar do que eu estou contando para você, a história da pedra, e você vai ver que ela se torna útil à medida que você entende o poder da mentalidade, o poder da positividade. Isso aqui, olha. Mas, sabe? Esse poder. Rufino, eu sempre me achei um cara abençoado pelo seguinte. Às vezes eu não entendi, assim, por que que eu imaginava uma coisa e depois de um ano, um mês ou dois anos eu estava conseguindo fazer aquilo, mas a minha vontade era tão grande de fazer aquilo. Teve um dia que eu coloquei na cabeça que eu ia ser desenhista, ia fazer capa de revista e tal, e um dia eu estava fazendo isso e falei, caramba, e não é que eu consegui mesmo? Aí teve um dia que eu falei, eu quero fazer comédia, e aí eu estava fazendo junto com... E aí eu falei, e o podcast é a mesma coisa, e eu não sei se isso é você ser abençoado ou são as duas coisas, você ser abençoado e você ter um foco. Porque quando eu tenho um foco assim, quando eu quero muito uma coisa, parece que você transforma o mundo ao seu redor para aquilo acontecer. É muito forte isso, né? É as duas coisas. Primeiro, do meu ponto de vista, como eu disse que eu nasci rico, uma das coisas, um dos meus maiores patrimônios que eu já nasci com ele, é justamente essa benção. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito e determina, come, bebe e dorme, e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém, seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Tem fé. Para uns demoram um pouco mais, para outros demoram um pouco menos, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. Mas eu também concordo, acho que o trabalho vence tudo, né? Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. Que Deus? O seu Deus. Não é o seu tempo, né? Não. Mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por isso, você fizer um podcast. O seu podcast tiver um horário marcado, tipo assim, olha, eu só posso fazer 40 minutos, então não vai rolar. Se você tem um podcast, que você realmente tem um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, vai acontecer o que acontece com o seu podcast. O seu podcast não é o quê? É por acaso. É que você traz coisas realmente com a intenção de ser algo que vai deixar uma marca, que compartilha coisas, conteúdos positivos para acrescentar na vida das pessoas. Aí as pessoas querem ouvir, elas querem buscar aquilo. Nós somos emocionais. Essa coisa de negatividade, a pandemia, a desgraça, a notícia ruim, esquerda, direita, o problema, você pode, o outro não pode, baixa estima, isso não vai somar. Então, só que o que você traz nesse seu podcast faz toda a diferença, porque cada vez que eu ouço o seu podcast, eu percebo que ele acrescenta alguma coisa para muita gente. Então, não tem sucesso por acaso. Aí eu percebo que você traz pessoas aqui que ficam aqui horas. Então, porque tem conteúdo e tem gente esperando esse conteúdo, porque nós precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa vivência, o nosso aprendizado, as histórias. Então, na realidade, é isso. Você faz essas coisas. Você pensa, olha, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até meio dia. Vou dar um exemplo do lance do desenho. Fui estudar, fui pegar livro, tinha festival de desenho. Eu ia lá conversar com os desenhistas, perguntar o que eu fazia, mostrar meus desenhos. Você tem que ir atrás e ficar aquilo. E assim, se as pessoas desenham três horas por dia, você vai desenhar seis. Se as pessoas desenham seis, você tem que desenhar oito. Entendeu? Para tentar conseguir passar na frente pelo esforço mesmo. Porque eu via no desenho que eu não era o melhor desenhista. Nem na minha classe. Na minha classe tinha muito mais gente melhor do que a minha. Mas a minha determinação, no segundo ano, eu já via que eu era um dos melhores. No terceiro ano, eu ganhei o prêmio de melhor desenhista. Por quê? Porque a minha vontade era tanta de aprender que talvez aquela pessoa que já tinha um dom natural muito mais fácil não se acomodou, né? Porque acontece muito isso. A pessoa se acomodar e falar, não, cheguei no estágio, não preciso aprender mais. E nunca a gente chega nesse estágio, né? Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Não, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você está pulindo esse seu brilho? Como é que você pula o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência. E só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme, aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante. Eu queria ser um cara importante, mas com oito anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz para ser importante. Você era criança, você pensava em ser o quê? Em ser importante. É? A minha mãe... O que era ser importante para você? Alguém que cuida, que todo mundo fica em volta, se reverencia, tipo assim, acha você um admirável. Ah, entendi. Eu via essa imagem na minha mãe.